Isso mesmo, Haroldo, as vacinas já estão em Porto Velho e agora vamos falar com o prefeito Adailton Fúria sobre o calendário de vacinação da Coronavac em Cacoal na semana que vem. Então a vacina já vai vir para Cacoal e vamos começar a vacinação na próxima terça-feira, correto? Isso, na verdade está existindo uma lentidão muito grande na distribuição de vacinas no estado de Rondônia. As vacinas chegou ontem na capital do estado, porém serão aí remetidas aos municípios de hoje para domingo e aí vem para as regionais de saúde, como Cacoal tem uma regional de saúde que é do estado e somente será distribuído na segunda-feira ao município de Cacoal entre as 10 da manhã ao meio-dia. Essa é a programação do estado. E nós, a nossa agenda de vacinação da segunda dose da Coronavac vai ficar da seguinte maneira. Terça-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, 65 anos, segunda dose. Do meio-dia, às 16 horas, 64 anos. Na quarta-feira, quarta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, 63 anos. Então, é importante que você agende aí esse horário para que a gente possa organizar o fluxo de pessoas que vêm vacinar. Então, das 8 da manhã ao meio-dia, na terça-feira, é para 65 anos. Ah, eu tenho 64, vou lá. Nos ajude a organizar. Então, terça-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, 65 anos. Na terça-feira, do meio-dia às 16 horas, 64 anos. E na quarta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, 63 anos. Temos outras vacinas que vão estar vindo para a cidade de Cacoal também. Isso. Da Coronavac está chegando 1.300 doses, que é o suficiente somente para fazer essas três idades. Nós vamos aguardar que o governo federal mande mais doses para nós. E também está vindo 600 doses da vacina Janssen, que é dose única, porém, insuficiente para que a gente avance nas idades. Porque nós temos hoje um quantitativo grande de pessoas. Então, nós estamos aguardando a remessa de mais doses da Pfizer para que a gente possa avançar nas idades. E na semana que vem, nós iremos fazer o calendário. Hoje, Cacoal é a cidade que mais vacina no interior do estado de Rondônia. Basta acessar o site do governo do estado, vocês vão ver que Cacoal hoje, o que recebeu de vacina, já aplicou. Para vocês terem uma ideia, nós estamos aí há dois, três dias com a central de vacinação parada, por falta de dose de vacina, que nós estamos aguardando a remessa das vacinas para o interior do estado e para a cidade de Cacoal. Obrigado. 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 Obrigado.